Entenda que é um negócio dela e que tudo vai depender dela, que você vai estar ali do lado, né, junto, mas você não vai, de uma certa forma, você não vai fazer por ela, né, você vai ajudar para que ela tenha, assim, ela tenha independência, né? Então, aqui você vai ensinar os primeiros passos, que é muito importante hoje, assim, no caso, a internet, hoje você pegar um prospecto, ele já ir conhecendo logo a loja virtual, então, hoje tem uma ajuda aí, né, assim, de várias formas, tem muita gente dentro da equipe que pode ajudar e ajudar ela, assim, Hoje, através das mentorias, então, ela vai conhecer tudo, né, sobre o negócio, ou se esse prospecto, ele quiser só revender, que é só fazer o mononível, agora, se ele for compreendendo e quiser fazer o multinível, então, você também vai ajudar passo a passo, né? Ele vai conhecer o plano de compensação, a carreira, como funciona o processo, e aí você, aqui fala, né, assim, e é muito importante, assim, você fazer o patrocínio responsável de uma maneira, assim, que ela, Que esse prospecto não desmotive, porque, assim, até agora, que a gente estudou nesse livro, é falando, assim, que faz parte do multinível e não é, eu penso assim, não é só no multinível E eu acho que isso é do ser humano mesmo, assim, faz parte, é a desmotivação, então, não é só no multinível que é uma profissão, é, então, assim, como você vai proceder quando você sentir que esse prospecto está desanimado, né, assim, pra incentivar, pra ele continuar no negócio, Então, aqui, nesse capítulo, o Eric Wohry deu, assim, várias dicas, né, assim, então, tem muitas coisas, assim, até pra aprender, né, como fazer um patrocínio responsável, como você ajudar o seu prospecto, e eu mesmo tenho muita coisa a aprender, né, como patrocinadora, né, assim, então, é isso Muito bom, todos nós temos, né, aprendizado contínuo aí Vamos lá, Lu, me ajuda aí também, a Luciana, que complementa um pouquinho aí, qual foi sua visão sobre patrocínio responsável, até pra gente entrar mais a fundo aí ainda nesse assunto Uma das maneiras que eu achei bem bacana, né, como a Ana já comentou, de mostrar pro prospecto que nós não vamos carregar ele nas costas, né, mas conduzir de maneira com que ele tem essas ferramentas necessárias pra se desenvolver, né, E hoje a gente tem bastante ferramentas falando de Acmos no NACA, né, os livros e eventos e o acompanhamento dentro da YouTube, dos canais, enfim, então mostrar pra ele que é importante se desprender, não abandoná-lo, né, mas fazer com que ele tenha essas ferramentas pra que ele se torne independente o mais rápido possível, né, E também ajudá-lo a ter resultado, né, não só acompanhar, mas ajudá-lo a ter resultado aí nesse começo dele aí Perfeito Então, gente, só pra vocês entenderem, né, de forma mais objetiva ainda, o patrocínio responsável é aquele momento em que você acabou de cadastrar uma pessoa, Claudete, você já fez ali com ela a apresentação, você já fez o acompanhamento, você já fez o fechamento, ela se ativou, e agora? O que eu tenho que fazer com ela? O que eu tenho que fazer com ela? É você, então, meio que duplicar pra essa pessoa as mesmas habilidades que você aprendeu, isso é patrocínio responsável, ó, o que eu tô fazendo aqui é patrocínio responsável Esse grupo de estudo é um patrocínio responsável, mesmo que tem várias pessoas que nem do meu time são aqui, né, mas mesmo assim é um patrocínio responsável para a própria Acmos, para o próprio multinível em si Então, é a arte de você duplicar o que você conhece, simples assim, é você mostrar pra aquele seu prospecto, Paulo, passo a passo, ó, eu entendi isso, isso, isso desse projeto E aí eu passei a fazer parte das mentorias, e aí eu tenho treinamento toda quarta-feira ou todo, sei lá qual dia que é o treinamento do time de vocês E eu participo desses treinamentos, e lá eu aprendo mais, e eu faço as habilidades de contato através desse jeito A lista eu aprendi a fazer numa planilha ou no caderno, e é assim que você vai fazer também Então, é esse momento onde um novo tá chegando e você precisa desenvolver habilidades neles, tá? Então, é isso que ia dizer patrocínio responsável Mas beleza, por que que é importante alinhar a expectativa de um novo que tá chegando? Por que que você acha que é importante, Roseli, você deixar claro pra pessoa que tá chegando no seu time Como que funcionam as coisas, alinhar ali os papéis Por que que isso é importante no seu ponto de vista? Eu acho que é importante no ponto de vista, porque assim, a pessoa tá chegando Se a gente não começar a mostrar pra ela, pra pessoa, o que estamos aprendendo, né? O que estão passando pra gente, que vem vindo lá da frente, a pessoa vai desanimar Porque ninguém vai sozinho, né? Não tem aquela empolgação Como que a pessoa vai saber sozinho? Vai aprender sozinho? Vai ter esse ânimo de estar aqui, que nem nós, numa sala de aula Ou se não tem, no começo, ali um empurrão, né? Uma explicação, um clareamento pra ela Sobre o que está acontecendo, o foco dela O que vamos fazer, quais os procedimentos Então, eu acho que a pessoa vai desanimar e vai morrer ali, né? Se não tiver esse empurrão, essa orientação, né? Essas fichas, essas listas Essas... A aula que nós estamos fazendo É muito importante, né? Porque comigo foi assim Então, o que eu estou aprendendo agora Passando agora comigo Eu vou querer passar pra outra pessoa, sim Com certeza Legal, é isso aí E pra você, Rosiella? Por que você acha que alinhar a expectativa é importante? Boa noite Então, porque a maioria das pessoas que entram no marketing multinível Elas querem, por exemplo Quando você pergunta Quanto você quer ganhar? Às vezes tem pessoas que é até razoável Fala, mil reais Se eu tirar uma renda aí, assim, de mil reais já seria bom Mas tem outros que já falam Eu quero dez mil Aí você fala assim E aí, mas pra tirar dez mil Você tá disposto a se dedicar Quanto tempo? Marcos, né? Aí, às vezes a pessoa tem uma hora de prazo E pensa que vai conseguir ter um salário de dez mil reais Aí você tem que ajustar as expectativas Não vem cá A sua expectativa tá muito além Porque uma pessoa tirar um salário de dez mil por mês Ela tem que trabalhar muito Se você só tem uma hora de prazo pra se dedicar Ou duas horas de prazo É praticamente quase impossível Você conseguir tirar um salário desse Então, as expectativas são necessárias Até mesmo porque as pessoas que Muita gente que chega Ou vem de algum máximo de nível Pensando que vai ficar milionário da noite pro dia E a gente sabe que isso não existe O que existe, né? É você trilhar ali degrau por degrau Tem pessoas que alcançam mais rápido Tem outras que vai levar um tempo maior Mas quando você ajusta essa expectativa A pessoa não tem a tendência a desanimar Porque se ela entra Se você não ajusta a expectativa E ela pensa que vai tirar ali um salário de dez mil E aí consegue tirar quinhentos reais Ela vai desanimar Mas se você senta e fala Vem cá, mas quanto tempo você tem? Aí ela vai te contar Fala, não, então assim, ó De acordo com o tempo que você tem Acredito que você consiga tirar uma média de tanto Aí você vai alinhando com ela as expectativas Ou vê se ela tem possibilidade de aumentar o tempo Pra conseguir um salário maior E aí acredito que é por aí Perfeito, é isso aí Gente, esse é um ponto que muitas vezes a gente peca De não alinhar a expectativa com a pessoa Por que eu digo isso? É exatamente o que a Rosila falou Pô, se eu vim pra esse negócio E a minha expectativa, Noel Era ganhar 50 mil reais em dois meses E aí eu não atinjo isso Você acha que eu vou continuar esse projeto? Se a minha expectativa era essa? Provavelmente não Oi? Detalhe, tem muitos líderes Estou falando do nosso segmento Talvez as pessoas sejam mais razoáveis Mas tem muitas pessoas que oferecem isso Teve um do Tocantins Que ele estava me oferecendo Falando que isso, não sei o que Só que ele faz aquela jogada De não falar o que que era, né? Me passando mensagem que ganhava dinheiro Não sei o que Eu falei, amigo Graças a Deus Continue ganhando seu dinheiro Porque esse negócio de ganhar dinheiro rápido Da noite pro dia Eu nunca vi, não Só tem uma forma Só se você roubar o banco Ou fazer alguma coisa nesse sentido Porque o que eu entendo, meu amigo Você tem que buscar conhecimento Tem que se dedicar Então, assim Tem muitos líderes que fazem essa visão Também Exato Então, esse alinhamento Ele é fundamental, tá? Pra um começo É você também conseguir ali Deixar claro pra pessoa, né? De que você tá ali como um meio Que vai fazer com que ela consiga Alcançar as coisas de uma maneira mais rápida Porque ela vai encurtar, né? Não vai conseguir fazer as besteiras Que você já fez no meio do caminho Mas deixar claro pra ela Que quem vai fazer o processo Quem vai fazer o projeto É ela Você só é Um braço ali pra ajudar Porque, gente Quando você não alinha isso E, às vezes, você não fala isso Deixar claro no meio da sua apresentação As pessoas acham Que você vai fazer por ela E isso também é um motivo aí De quebrar expectativas E fazer com que pessoas Desistam no meio do caminho, tá? Então, é você fazer os combinados Isso aí é algo importantíssimo Pra você conseguir desenvolver Cria as metas lá com o seu time Veja quantas horas Essa pessoa pode fazer por dia Mostre qual que é o melhor caminho E deixe sempre claro Que você é ali O patrocinador dela Não o empregado dela Tem uma grande diferença Tem pessoas que vão querer Que você faça tudo Desde pedido Até falar com a pessoa Meia-noite Se você não falar Você vai sair de ruim Na história ainda, tá? Então, esse ajuste Esse alinhamento É fundamental, tá? E, beleza Já entendemos O que vem a ser Então O patrocínio responsável Mas vamos lá Vamos pensar aí juntos Quais são as formas hoje Que existem, né? Pra você conseguir Patrocinar um novo Pra você conseguir treinar um novo Como que vocês treinam Os novos hoje? Dizem aí Pode abrir o microfone De vocês Vão chutando aí Quais são as maneiras, gente? Uma que eu acho que é Qual? Uma que eu acho Que é a mais, assim Rápida É pegar essa pessoa Já conseguir Colocar logo Nas mentorias Nas mentorias Legal Essa é uma delas Alguém já tinha falado Uma outra aqui também O NACA O NACA Oficial da própria empresa Excelente Uma coisa que eu acho Que é top É você fazer Logo ele ter contato Com os produtos, né? Porque quando ele se apaixona Com os produtos De duas ou uma Ou ele vai virar aí Uma pessoa Que vai prospectar também, né? Vai duplicar Ou ele vai virar Pelo menos Um consumidor Perfeito Consumir os produtos O que mais? Ô, Felipe Oi Eu vendo esse Esse capítulo Assim Me passou Pela cabeça Assim Pode ser até que seja Uma ideia Um pouco louca Mas tem que falar Né? Assim Se preparasse Uma cartilha Assim Uma cartilha Básica Para explicar De cara Assim Logo Essas instruções Será que era possível? Claro É uma É uma coisa legal É um checklist, né? Para você fazer Ó Passo um É esse aqui Passo três É esse aqui Passo três É esse aqui É Já tem isso, inclusive Depois eu te Te mostro lá Eu te mando Um material Nesse sentido Mas beleza Ó O NACA Falamos Falamos de As próprias Mentorias Os treinamentos A gente falou Também sobre A utilização Dos produtos O que mais? Tem mais aí Até Postagens Né? Assim Materiais Também Diários Né? Para essa pessoa Legal Leitura Sobre Livros Do nosso negócio Perfeito Negócio Do século XXI O próprio GoPro Né? Você indicar Você mostrar Áudios Que tem por aí Canais do YouTube Putz Tem do Território de Sucesso Tem canal De diversas Outras Equipes Também Que são muito Bons Campanha De marketing Divulgação Né? Reds sociais Reds sociais Eventos Né? Eventos Perfeito Eventos é uma maneira Justamente você conseguir Patrocinar E alinhar também Umas técnicas De vendas Né? Para que a pessoa Procure um produto Que ela se familiarize Para poder vender Alavancar as vendas Também é interessante Isso aí O que mais? Vamos lá Gente Outra coisa Outra coisa Felipe A gente ajuda Ela a acessar O escritório Para fazer o pedido Nós temos Assim É um passo Que não é muito fácil Para quem está começando A acessar E fazer o passo a passo Do Fazer o pedido Mesmo Eu tenho uma pessoa Que eu cadastrei E hoje mesmo Ela já enviou Para mim Uma listinha De pedidos Dos produtos Que ela quer Porque Como eu não posso Ir lá na casa dela E ela não pode Vim na minha Então E eu fiquei tentando Explicar para ela O passo a passo Como que ela deve Estar no escritório E tal Aí ela disse Que foi até certo ponto Mas ela não conseguiu Ainda fazer o pedido Então ela mandou A listinha para mim E amanhã já vou fazer O pedido dela Daquilo de casa No escritório dela Mas ela ainda não conseguiu Então isso é muito importante Porque tem algumas pessoas Realmente que tem Essa dificuldade Legal Isso aí E lembrando Tem vídeos explicativos Nesse sentido Você manda o vídeo E a pessoa consegue fazer Lá e tal Tem um vídeo bem bacana Depois eu até mando Aí para você Que você vai ver Que vai facilitar Bastante sua vida Mas então vamos lá Para vocês entenderem As formas que a gente Olha Vocês vão perceber Que nós temos hoje Espera aí Deixa eu fechar Os microfones aqui Nós temos hoje Várias maneiras De fazer patrocínio Responsável Com as pessoas Que muitas vezes Nem depende da gente É só a gente saber Usar as coisas Que já tem criadas Por aí Tá? Claro né Que quanto mais você Estiver perto do seu time Mais ele vai se desenvolver Óbvio Mas e quando você Não puder Estiver perto Então use as ferramentas Que tem a seu favor Então a gente já falou aqui Sobre a Unacá Gente Excelente Tem um conteúdo Riquíssimo lá Vocês não falaram Mas tem a própria Academia de Formação De Líderes Da Acmos Também é excelente Com materiais Incríveis lá dentro Tá? Então já são duas Que a própria empresa faz Mas beleza Além disso Os livros Que a gente indica O negócio do século XXI O GoPro Todos esses livros Tem PDF Luciana Você está começando agora Faz o favor Lê esse livro aqui Ó Sei lá Quanto tempo você acha Que você lê esse livro? 10 dias? 20 dias? Lê que vai ser fundamental Para o seu desenvolvimento Do negócio Já nem é você Que está lá treinando a pessoa Você só está orientando Tá? Áudios Que tem por aí Áudios maravilhosos Sobre multinível No YouTube Os próprios canais Como eu disse aqui Grupo de WhatsApp Ajuda muito No patrocínio responsável Quando o grupo É trabalhado De forma profissional Tá? Então ele ajuda muito A deixar a pessoa Conhecendo mais Sobre o produto Sobre o negócio Sobre vendas Desde que o produto Seja O produto O grupo Seja profissional Então ele serve Muito forte Para esse tipo De desenvolvimento O próprio sistema De mentorias Que a gente fala O canal da Acmos É um lugar Onde as pessoas Onde as pessoas Podem acessar E ter muito Material lá Ter muito Conteúdo De valor Lá Para as pessoas Evoluírem Putz No nosso canal Vou dar um exemplo Toda quarta Tem treinamento Diferente lá Sempre um treinamento Novo Sempre com uma Pessoa experiente Action Toda quinta-feira Está tendo action Onde a pessoa Consegue evoluir Onde ela consegue Avançar Agora tem a Conexão Fundadores Também Treinamentos Diversos Que tem por aí De várias equipes Eu hoje Não estou Eu nem vejo Disso Se eu vejo Que é uma pessoa Que eu confio E tenho treinamento Bom Eu vou e mando Minha equipe Para lá Justamente Para o Putz É um alívio Às vezes De eu não ter Que ficar treinando Toda hora É uma divisão Que a gente faz Com outros líderes Que é muito bom E a gente tem que usar Vocês tem que usar Então Uma dica Que eu dou Para vocês A gente vai falar Sobre promoção De eventos Mas aprenda Aprenda A divulgar De forma profissional Os materiais Que vocês recebem Todos os dias Aprenda A gente A divulgar É importantíssimo Se você sabe Que vai ser Um treinamento top Liga para um Por um Do seu time E convida ele Para participar A gente vai falar Mais sobre isso A importância Dos eventos Mas aprenda A utilizar Então o material De forma profissional E por último Para vocês Entenderem O patrocínio responsável Só para a gente Fechar Esse ponto Nada mais é Do que Você emprestar Os seus olhos Para essa pessoa Que está chegando Paulo É você conseguir Fazer com que Ela enxergue O que você Enxergou Desse projeto Geralmente A gente brinca Vem comigo Maurício Vem Que eu estou Já enxergando O que tem Atrás da montanha Eu quero mostrar Isso para você A gente faz Essa brincadeira No segmento Mas é basicamente Isso Isso é Patrocínio responsável Porque eu falo Para vocês Não adianta Nada Não adianta Nada Você ser um Excelente Recrutador Ser um Exímio Recrutador O melhor Que tiver No Brasil Você cadastra 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 Mas não sabe Patrocinar Você não sabe Reter Mês que vem A mesma proporção Que você cadastrou Vai estar saindo Da sua equipe Você cadastrou 15 no mês 15 vão estar Saindo também Então você precisa Além de ser um Exímio Recrutador Ser uma pessoa Que sabe Passar informações Adiante Ser uma pessoa Que tem paciência Ser uma pessoa Que vai desenvolver A habilidade Para capacitar Para formar Para treinar Pessoas Gente Isso é uma habilidade Que você aprende com o tempo Eu não tinha essa habilidade Hoje eu tenho E eu melhoro ela Cada vez mais Cada hora que eu dou Um treinamento Eu estou melhorando Essa habilidade É um desafio Então a partir do momento Que eu me desafio Eu vou aprendendo E depois você aprende Você não quer parar mais Tá Então Entendam isso Isso aqui é muito importante Essa é uma das habilidades Mais importantes Das que a gente está estudando Tá E você realmente Formar Vários Várias Paulas por aí Formar várias Claudetes por aí Formar vários Lucas por aí Não adianta nada Você cadastrar E não reter Tá bom E vamos lá Vamos falar da outra habilidade Agora Que é sobre Eventos Priscila Por que um evento É importante Por que promover evento É importante Porque a pessoa Quando se envolve Boa noite Gente Porque a pessoa Quando se envolve Em eventos Ela consegue Sentir aquela energia Que às vezes Ela está desmotivada E tal Ela consegue ver Que é possível Não é só Que às vezes O líder Ele não tem um resultado Ainda E quando ele vai lá E se conecta Com outras pessoas Todas falando A mesma coisa E ver pessoas De resultado É totalmente diferente Eu falo por mim Quando eu fui Eu achava besteira ir E quando eu fui Eu nunca mais Deixei de ir Em nenhum evento E todas as pessoas Que se conectaram Comigo E foram Também participaram Permaneceram Indo em eventos Entende? É muito legal É muito bacana Eu acredito assim Que abre muito A mente da pessoa Pra ela ver Se ele conseguiu Eu também consigo Perfeito Mas é muito Mas é muito mais Que apenas Jogar o convite Num grupo Ou mandar no whatsapp E falar Olha Participa Que é legal Que vale a pena Não Você tem quase que Implorar Pro pessoal E depois É só o primeiro Que é assim Pelo menos comigo Depois você só fala Que vai ter o evento Que vai ter E tal E o pessoal Tá dentro Quem já foi Não dá problema Pra convidar Exato Muito bom Elias O que você entendeu Sobre essa habilidade De promover eventos? Bom Eu gostei muito Sobre Essa questão Do evento E Levando Em consideração Pela frase Que ele colocou Pontuou No livro Que as reuniões E eventos Elas dão dinheiro Então Colocando Pontuando isso A pessoa Que vai no evento Ela vai ver Esse formato De realmente O ganho Então Tanto em conhecimento Tanto em histórias E o próprio dinheiro Porque Às vezes A pessoa Ela vai num foco Ela Pensa E na verdade Às vezes Só por ir Eu falo isso por mim Eu já fui Nunca fui Da Aquinas Estou iniciando agora Mas já fui Um da Renaudet Da Renaudet Eu saí Encantado De lá Então assim Ela realmente Convence Então Eu acredito Que Eu não entrei Na verdade Convence Mas assim Não me atraiu No sentido Do que ele Estava apresentando Mas é algo Que é muito grande Eu entendi isso No livro Que o Que evento É algo Muito grande E quando é grande É Show Olha o Noel Causando aí Vamos lá Claudete O que você entendeu Também sobre promoção De eventos Dá sua Sua visão Aí pra gente Abre seu áudio Aí Aí Olha Eu também Como as outras aí Eu fiquei meio assim Quando me convidaram Pra ele Mas quando eu fui Em São Paulo Ano passado É maravilhoso E acho que realmente Todo mundo Deveria ir E aí no livro Ele fala Que é Como a Colégia Quando ele falou Que a gente Tem quase que Implorar Para as pessoas Quando a gente Nunca vai Desculpa Vai ter Muita desculpa Não é Porque Isso Porque É Mas Quando a gente Consegue levar A pessoa Realmente É convencente Então vai ver Se o outro Conseguiu Eu também Posso conseguir Até lá Show Legal Tava um barulhinho De fundo aí Mas a gente Conseguiu Descutar Algumas partes aí Deu pra Deu pra captar Bacana Tá O último aqui Pra falar Sobre isso Agora Lucas Qual que foi Seu entendimento Sobre Promover eventos O que é Promover eventos Certo Boa noite a todos O que eu entendi É que a gente Tem que colocar Em prática Tudo que a gente Aprendeu Durante todo O procedimento Sobre todos Os produtos E Saber também Passar Antes da gente Passar A gente tem que Ter conhecimento Total Porque Às vezes Os eventos Acabam acontecendo De algumas dúvidas Então assim A gente tem que ser Bem Convicto Daquilo que a gente Tá falando A gente tem que ter Certeza de tudo Pra gente Tá passando E passar também Da melhor forma Porque Acaba que Você Motiva as pessoas A vender mais Também acaba Motivando pessoas A entrar também Pra equipe E também Acaba Motivando pessoas A estar Consumindo os produtos É uma forma Também de marketing É uma forma De estar Tendo contato Com as pessoas Através Do evento Pra estar Atraindo as pessoas Para os produtos Da Atmos Legal Legal Vamos lá Bom Então sobre eventos Gente Qual que é A grande importância Disso Qual que é A grande sacada Disso Já pegamos Alguns pontos Aqui Que meio que Resume Dentro de eventos Eu falo que É onde a mágica Acontece Né Aleixo É onde Felipe Você tem aquela foto Do evento Do Evolution Boiânia Que a gente se reuniu Todo mundo Pra mostrar Pra eles Na verdade Fica aqui Essa daqui É uma foto Da galera Que é Um evento Bem top Bem especial Enfim O que que acontece Eu falo que O evento É onde você Transforma Grandes leaders Lá dentro Tá Então Uma dica Aqui pra você Se você Atualmente Não está Indo Nos eventos Né Seja evento Presencial Seja evento Online Tudo é evento Gente Tudo isso É evento Tá Se você Tá ficando Fora desses eventos Pode ter certeza Que você Vai estagnar No projeto Essa é a primeira Dica que eu dou Pra vocês Se você Não participa Dos treinamentos Se você Sempre tem Uma desculpa Maior que você Você não vai Pra frente Nesse projeto Eu já Cravo isso Tá Então essa É uma Uma grande Realidade O evento Ele consegue Fazer com que A lenha Fique acesa A brasa Fique acesa Na verdade Que o time Fique conectado Que as pessoas Vão entendendo Cada vez mais O projeto Vão Escutando Algumas histórias Gente Quem tava no evento Que a gente fez hoje Né Às 17 horas E Escutou a história Incrível Dos diamantes Valdemir e Pamela Cara Tenho certeza Absoluta Que saiu impactado Eu Já queria sair Pra rua Em meia quarentena E cadastrar Todo mundo Depois daquele evento Que a gente fez hoje Né De uma história Tão Foda Que é Essa história Deles Uma história Que realmente Inspira você A agir E quando você Vai Nos eventos Principalmente Em evento Grande Isso é Potencializado Em 10 20 Vezes Né Tem várias Pessoas Noel O microfone Fica Fica atento Aí Tem várias Pessoas Que Saem de Evento E transformam Seu negócio Foi o que Aconteceu Comigo Com a Marcela Primeiro evento Que a gente foi Eu também Era cético Em eventos Que nem a Priscila Falou aqui Eu não ia Em eventos Fiquei um ano Na empresa Como master E eu não ia Não ia E foi um evento Onde eu tomei Uns tapa Na cara Tão gostoso Né Aqueles tapa Que te impulsionam Que eu entendi Eu falei Cara É isso E o GoPro caiu na minha mão A gente devorou Aquele livro E as coisas Começaram a acontecer Pra gente Tá Então o evento Ele tem esse poder Ele é criado Pra isso Inclusive O evento Ele é criado Pra Transformar Algo dentro De você Através de alguma História Que você vai Escutar E as pessoas Que aproveitam Essa transformação São as pessoas Que mais crescem Tem uma frase Muito forte No nosso segmento Que diz o seguinte Né Nem todo mundo Que vai no evento Vira um diamante Mas todo diamante Está em todos Os eventos Duvidam Duvidam Gente Depois que Eu entendi A importância Do evento Eu não perdi Um evento Oficial da empresa Seja em São Paulo Seja fora de São Paulo Em qualquer estado Que for Eu dava o sangue Pra estar lá Nunca Toda quarta-feira Aqui tem pessoas Do meu time Eu nunca Perdi um treinamento De quarta-feira Do meu time Nunca Tanto é Porque se eu não Estiver lá Não tem treinamento Porque eu que coloco A sala no ar Né Então foi já Um jeito De eu conseguir Me controlar E falar assim Ó Eu tenho um compromisso Toda quarta-feira É sagrado Quarta-feira As 21 horas Eu não faço Nada além Do treinamento Do território De sucesso É um compromisso Meu Com a minha equipe E tem muito líder Que não tem esse compromisso E a equipe dele Também não vai ter Então tome cuidado Também em relação a isso Todo action Eu estou lá Aliás Os últimos Sou eu também Que tenho colocado A sala no ar Pro Nakai Então eu tenho Que estar lá Eu tenho que ajudar Ele lá Todos os eventos Que realmente São do meu time Ou da própria empresa Eu estou E simples assim Não tem negociação Pra mim Eu tenho que estar lá É o meu compromisso Eu sei que eu Estando lá Eu vou evoluir Ainda mais No meu projeto Então virou Algo pra mim Que não tem Negociação Gente Eu coloquei Na minha agenda Quinta-feira Action 21 horas Tá aqui Cravado Que em quarta-feira O treinamento Do território De sucesso Tá aqui Cravado É isso Fora outros treinamentos Que eu dou Da minha grade Normal E etc Tá Então Justamente Porque eu entendi Essa importância Tá E Você pode pegar Qualquer outro diamante Dentro da empresa Gente Você nunca vai ver Eles fora de treinamentos Você pode pegar Qualquer esmeralda Você nunca vai ver Eles fora de treinamento Hoje mesmo O Valdemir Tava de um lado E largou tudo E foi pro treinamento Exatamente É um compromisso É um compromisso Que ele tem Com um time Que nem era o dele Pra você Ver o tamanho Do nível de compromisso Dos caras Que chegam lá É ele deixar De fazer algo Que tava gostosinho Pra fazer algo Que ele sabe Que é importante Simples assim Né Então Olha uma outra coisa Que acontece Uma estatística aí Que nós juntos Precisamos quebrar Aí eu já tô falando De evento grande Tá Sabe Vamos pensar Vamos pensar aqui Evolution Novembro O último evento Grande da Acmos Foi em novembro Foi o Evolution Foi novembro Ou foi dezembro Não lembro agora Ou foi o último dia O primeiro dia Isso Foi o último de novembro E primeiro de dezembro E primeiro de dezembro Exatamente isso Então vamos lá Gente O Evolution Do ano que vem Vai ser aproximadamente Na mesma data Aliás Desse ano Né De 2020 Vai ser também Entre novembro e dezembro Das pessoas Que estavam lá Marília 20% Apenas delas Vão voltar Estatística Do nosso mercado Eu não vejo A hora De ir pro próximo Estatística Do nosso mercado Então você vai estar Entre os 20% E sabe qual que é Uma das mágicas Que acontece Poucas pessoas Percebem isso Nos eventos Que acontece Deixa o Maurício Me ajudar aí Que é um cara Experiente em evento Quem que senta Na frente Maurício As pessoas que vão Sentando na frente Na primeira fileira Na segunda fileira Na terceira fileira Vai lembrando aí Que é o Elite Que a gente chama lá É Começa A SIC Lá atrás Aí começa Presidentes Agora tem uma área Só de presidentes Não sei como é que vai estar O próximo Porque vai estar muito cheio lá Safiras e acima Ali na Elite Aí na Elite Está Safiras Aí vem os Diamantes Safiras e acima Então assim O Elite Que é a galera Que está na frente São Safiras e acima A galera do meio São os presidentes Certo? E a galera Que está atrás Lá no Classique Geralmente É de empreendedor Até diretor Vamos pensar assim Essa é a lógica Dos eventos Gente Esses 20% Que estão sempre voltando Geralmente São as pessoas Que estão pulando Para as cadeiras da frente Geralmente As pessoas Que são persistentes As pessoas Que são resilientes Você pode ver Pessoas que vão começar A ir para a cadeira Dos presidentes Aí depois Elas passam A ir para a cadeira Do Elite Para cima Depois vai ter lá Mais gente Na cadeira dos diamantes Também Que é separado Dos Blue Diamonds Também acontece Então gente As pessoas Que estão conectadas E que estão Sempre retornando Sempre Lógico Não é só você Ah Vou fazer Acmos Uma vez por mês E vou só nos eventos Não vai funcionar Mas as pessoas Que estão realmente Se desenvolvendo Estão fazendo Estão sempre Constantemente Nos eventos Seja nos grandes eventos Nos eventos Pequenos Dentro de franquia Ou nos eventos Online Que são semanais Essas pessoas São as que estão Avançando no projeto Tá E aí eu falo Para você Você tem que ter meta Você tem que ter meta Noel Muito clara E definida Para você De quantas pessoas Você quer do seu time No próximo evento Você tem que ter meta Disso muito forte Porque eu te falo Não adianta nada Não adianta nada Você ter time Por exemplo Paula E só tá indo Você pro evento Só você sentir Aquela energia Só você sentir Aquela vibração Só você sair Transformado de lá Gente É o que eu falo Sempre Para o meu time A mesma transformação Que Eu e a Marcela Teve dentro de um evento Eu quero levar Para o maior número De pessoas possível Para o maior número De pessoas Pensa Dez pessoas Sentindo Aquela Tudo aquilo Que você sente Dentro de um evento Essas dez pessoas Sentindo do seu time Pensa vinte pessoas Pensa cem pessoas Do seu time Duzentas pessoas Do seu time Lá dentro desse evento Junto com você O que pode virar O seu negócio Então Tão importante Quanto Você participar Marília É você saber Vender muito bem A ideia de um evento E eu não tô falando Só de evento grande não Gente Frisando mais uma vez Os eventos semanais São tão importantes Quanto Os eventos semanais E online Inclusive São tão importantes Quanto Nesse momento A gente só tá podendo Ter evento online Então São os eventos Que se você E seu time Não tiver participando Você tá perdendo Muito tempo Muito tempo mesmo E quais são Os tipos de evento Então Que vocês aí Lembram De cabeça Vai Vou abrir O microfone Da Rosiclare Do Aleixo E do Chimenez Quais são os eventos Que vocês lembram Que tem Na semana Ou na própria Acmos Fala um pouquinho Pra gente O evento oficial Apresentação de oportunidade Que você também tá lá Você não falou dele De terça-feira Isso E é outro compromisso Eu que abro a sala também Então eu tenho que tá lá Então é esse também Tinha esquecido dele Então tem as APOs online Toda terça-feira O que mais Que tem aí Que você lembra Rosiclare Tem os da quarta-feira Se não me engano Tem na quinta-feira Quinta-feira action E aí Chimenez Que mais? Você lembra? New action Todo mês Mensal Todo mês New action New action Também quando tem Vamos lá Então Já falamos aqui Da APO de terça Deixa eu até trocar Aqui no meu arquivo Porque ele tá A APO de segunda ainda Que a nossa era de segunda Eu tirei ela Pra usar A da empresa mesmo Quarta-feira então No nosso caso aqui Tem treinamento no canal Mas putz O time de vocês Deve ter vários outros tipos De treinamento também Que são considerados eventos O próprio action Aí tem os eventos grandes Da ACMOS Quais são os dois eventos anuais Que a gente tem aí mesmo? Quem lembra? Sem ser o alerte A APO Evolution Evolution E qual mais? Aliás Quando que vai ser o próximo? Onde vai ser o próximo? Ainda não Não tá definido Evolution E XP A CAI Experience A CAI Experience Exatamente Então são esses dois grandes eventos Que tem todos os anos Só que nós também não temos eventos em franquias Quando elas estão abertas Isso também é um evento Você pode participar Você pode levar seus convidados Tem vários outros eventos de equipe Eu lembro de cabeça Que segunda-feira Sempre tem um treinamento legal Também do time da Rafaela Os times do Léo Tomoda E do Bittencourt também Tem vários treinamentos bacanas Agora de domingo De vez em quando Esporadicamente Não vai virar hábito Mas sempre a gente vai trazer Uma história legal Uma história diferente também Que nem a de hoje Então tem vários eventos legais Gente Se você se programa Você consegue assistir E muito interessante também Se você se programar Você consegue convidar De forma profissional As pessoas do seu time Também a participar Então é uma forma De você ainda fazer Patrocínio responsável Só com promoção de evento Quando a gente fala Promoção de evento Muita gente acha que Pelo nome, né? Promoção Que você que tem que fazer um evento Não é necessariamente isso Claro que quando você fazer Lucas, é legal Que é o intuito Do que você estava falando Aqui Mas é muito mais Do que isso Você promover evento Promover evento É você realmente Ó Ximenes Hoje vai ter Um treinamento Muito legal aqui Com o nosso presidente Cara Seria bacana você participar Ele vai falar sobre vendas Vai falar sobre recrutamento Vai lá Participa Que vai ser muito bacana Para você evoluir Então é como você vende também A ideia do evento Que é muito importante Tá? Gente Ficou claro para vocês Esses dois temas Que a gente falou Hoje Discutiu aqui Nós falamos sobre Patrocínio responsável E promoção de evento Aleixo Quer complementar alguma coisa Nesse sentido? O evento É tão importante Falando aí Dos eventos Da empresa Principalmente Quando comecei Esse negócio Eu vou em todos Desde cinco anos Vai completar seis anos Já perdi a conta De quantas Evolution Já fui Mas tem um evento Que marcou muito Que foi um rally Aqui em São Paulo Eu era supervisor Eu tinha alcançado O nível de supervisor E o Rodrigo Ainda era executivo E naquele evento Tinha alguma coisa Para quem tinha alcançado O presidente Eu não me lembro Exatamente como Eu senti ali pelo Rodrigo Por ele não ter alcançado Eu bati O supervisor E ele acabou Não conseguindo Naquela época Logo em seguida Depois ele bateu o presidente Um mês depois Aquilo, cara Me deu um desejo Porque naquele evento Falando daquilo Aquela sensação de perda Da gente não ter alcançado Aquele resultado Eu tive aquela sensação Me deu um gás Aquele evento Para poder acelerar Dentro do processo E aí Naquele dia em diante Eu já tinha ido Em outros eventos Mas naquele evento Que foi ali na Rebouças Cara, eu falei Eu não perco nunca mais evento Esse é o combustível Existe A gente fala de gasolina A gente fala de nitrogênio Fala de O evento O maior e melhor combustível Que a gente tem Para poder gerar Alavancagem No nosso negócio De dentro da gente Tá, gente Porque Uma coisa Nossa A gente precisa Desse combustível E aí Se você conecta A tua equipe lá Meu irmão Você não sabe Onde você vai parar Porque Esse sentimento Todo mundo que entra lá Acaba tendo Perfeito Eu lembro No primeiro evento Que eu fui também Eu lembro Que foi um negócio Bem emocionante Foi o Rally Também de São Paulo 2017 Acho que foi Outubro Novembro Mais ou menos E foi esse evento Que mexeu muito comigo Inclusive foi o reconhecimento Do Rodrigo de Safira Que cara Eu lembro até hoje Foi um negócio Muito emocionante Eu lembro A hora que Ele ajoelhou E falando Obrigado Meu Deus E cara Aquilo ecoa Muito forte ainda Glória a Deus É glória a Deus Glória a Deus Então assim De alguma maneira Isso também Me deu uma alavancagem Muito forte Porque foi esse evento Entendeu Que eu tive um start E essa É uma das imagens Que fica muito nítida Na minha cabeça Desse momento Do reconhecimento dele Foi algo muito Impactante Foi muito bonito O jeito que foi A maneira que foi conduzida Então gente O evento tem Um poder Absurdo Assim Pra fixar algumas coisas Dentro do seu subconsciente Inclusive que você Nem sabe que fixou E que tá te impulsionando Tá te alavancando Todos os dias Você ia falar alguma coisa Lu? Ai eu quero Tô aqui agoniada Eu amo eventos Participo de todos E boto pilha No meu pessoal E uma coisa que eu achei Interessante no livro Que ele fala assim Não deixe Que a pessoa conte A história dele Conte você A sua história Quando você for falar De um evento Então não ouvir As desculpas Das pessoas Mas contar E a gente só vai contar Se a gente tiver Participado Experimentado O que é a energia De um evento E aí vocês foram Falando a história De vocês E eu fui me lembrando Também Do meu primeiro Evolution Que é uma das coisas Que me marcou muito Foi que em 2017 Eles contaram Os fundadores Contaram a história Deles E eu me lembro Deles emocionados Ali contando Aquela história E eu vi Que era uma empresa Humana De pessoas Que se preocupam Com pessoas E aquilo tinha muito A ver com O que é a minha missão Sabe? De vida Então eu me identifiquei Ali já Com os fundadores E fui vendo Aquelas pessoas Sendo reconhecidas Ali no palco E eu me lembro E eu me lembro Que eu falei Assim O próximo Evolution Que eu for Eu não quero Mais estar aqui Eu quero estar lá Eu quero Voltar como presidente E 2019 2018 Eu não consegui Ir no Evolution Porque Enfim Estava cuidando Da minha mãe Estava enferma E tal E não consegui Ir Lamentei muito Foi também No período Que eu mudei Do sul Para São Paulo E eu me lembro Quando eu voltei Eu fui na franquia Foi meu primeiro Dia na franquia De Santana E você tinha acabado De bater já De Felipe Você tinha acabado De chegar do evento E eu nem fui Mas eu senti A energia De como se eu estivesse lá Porque vocês fizeram Uma apresentação E tal Meu Deus Eu não fui Mas já estou sentindo Toda aquela vibração E o ano passado Foi meu segundo Evolution E eu voltei Como presidente Então Estar lá Desperta esse desejo De conquistar Eu quero isso também De Se identificar Então eu sou Apaixonada por evento E promovo evento E se ninguém for Eu vou Não importa Eu acho que Eu sei onde eu estou E onde eu quero chegar Eu sempre falo isso Para o meu pessoal Que aí vamos Mas se não for Eu vou sozinho Felipe Perfeito Perú Deixa eu compartilhar Eu alcancei o nível De Safira O ano passado E aí Cara Sentar naquele Lá na frente Que você falou Das posições Eu entrei no Elite Eu estava perdido Como se eu estivesse Num labirinto Não me sentia Não me sentia ali Quando eu sentei Que eu olhava para trás Eu olhava para trás E falava assim Cara Vim de lá de trás É real Isso aqui existe Isso aqui acontece E esse é o sentimento Eu não vou falar mais não Porque senão Eu lembro desse dia Lá Lá em Curitiba Um dia muito especial De sentar ali No Elite Não porque o Elite É o O nome em si Sim porque é possível Qualquer um Que está aqui Conseguir chegar lá Mas isso O combustível São os eventos Estar próximo Das pessoas Que geram essa energia Para a gente poder E a nossa alavancagem Foi algo assim Muito Muito Incrível Verdade E isso é É meio doido Assim de pensar Vocês vão começar Conforme vocês forem Os que vão levar a sério Aqui tá gente Isso aqui é algo Que a gente realmente Faz o GoPro E eu sei que pessoas Vão desistir No meio do caminho Como eu sempre falei Com vocês Alguns vão levar Muito a sério Alguns vão ir pra cima Vão fazer acontecer E é meio doido Quando a gente vai pensando Eu lembro sempre Desse meu primeiro evento Que eu fui E aí eu via Cara Esses caras lá No palco E eu sentado lá atrás Como master Sofrido ali Um ano Como master Não conseguia me desenvolver Triste Eu via todo mundo Evoluindo Sendo reconhecido E eu falava Caramba Mas eu tinha Um negócio dentro de mim Muito forte Que eu falava Velho Eu vou chegar lá Rosiclera Tenho certeza Eu já me via lá No palco Dando meu depoimento Eu conseguia Enxergar isso Eu conseguia ver ali Eu falava Meu Era algo que Eu e a Marcela A gente queria muito A gente queria se desenvolver A gente queria crescer A gente queria Contar um dia A nossa história Pra galera E aí com o passar do tempo Você vai crescendo No plano de carreira Aí você passa Pra parte dos presidentes Eu lembro No meu primeiro Aca Experience Quando eu sentei No lado dos presidentes Eu falei Caramba Até esses dias Eu vi esses caras aqui Eu achava meio que Difícil pra mim Que eu não ia conseguir chegar Aí depois Num outro evento Que teve Eu não lembro Eu acho que foi já O próprio Evolution Que eu fui reconhecido Como Jade Eu sentei lá Na parte do Elite Já Eu já via do lado Tomoda Vittencourt Que sempre foram caras Que eu admirei muito E admiro até hoje Eu via Tipo Rubem Val Garcel Meu próprio irmão Falava Cara Que doideira isso As pessoas Que eu sempre Vi assim Que eu sempre Admirava E admiro E elas passam A ser do seu convívio Sabe aquelas pessoas Que você tinha medo De chegar perto? Cara Hoje Pra mim Por exemplo O próprio Valdemir e a Pâmela Era uma pessoa Que eu via assim Eu colocava eles Num pedestal Porque eu falava Velho É absurdo Que esses caras Conquistaram Dentro da Acmos E hoje Eles são meus amigos Hoje eles estão Em reuniões Que tanto eles Como eu Consigo A gente debate Sobre assuntos O gás Ciente Que você precisa Para não deixar A sua motivação E as suas desculpas E as suas desculpas Para o seu time Projeto Então Não aceite desculpas Não aceite desculpas De seu time Mostre solução Para cada 10 desculpas Que ele vem Você mostra 12 soluções Para ele Essa que tem que ser A sua mentalidade De líder Aqui no projeto Beleza? Dúvidas? Everton Tem alguma coisa Para falar? Não falei com você Hoje O Noel Se quiser complementar Alguma coisa Tranquilo Estou Só absorvendo Aqui Show Noel Tem alguma coisa Que você queira falar Meu amigo? Está fechado Seu áudio Oi Agora sim Beleza Bom Eu Fico impressionado Com esse treinamento Que você dá Porque é Um evento As pessoas Que eu convidei Para participar Eu fico feliz Saber que eu tenho 7, 8 pessoas Que estão participando Maravilhoso Eu quando comecei Nesse negócio Eu comecei lá Em São Pedro Uma história É uma história legal Porque Eu morava lá Há pouco tempo Eu não conhecia ninguém Então foi muito difícil O começo Para mim Realmente Eu comecei a trabalhar Mesmo depois de um ano Porque em um ano Eu não fiz nada Mas desde um ano Eu só comecei Só usava os produtos Usei muitos produtos Vendi alguma coisa E depois eu percebi Que para mim Crescer o negócio Estão me ouvindo aí? Sim Então eu percebi Que para mim Crescer o negócio Lá em São Pedro Era difícil Com a cidadinha De 42 mil habitantes Era complicado Então as pessoas Entravam 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 E eu percebi Eu falei Eu tenho que adquirir Mais conhecimentos Que para mim Poder passar Para a minha equipe Aí eu pensei Eu falei Eu vou mudar Para Campinas Vou mudar Para Campinas Porque aí Eu vou ficar perto Dos eventos Lá de Campinas Dos treinamentos Aí mudei para cá Comecei a participar Das reuniões Toda noite Toda noite E comecei também Eu falei Bom Eu tenho que estar Nos eventos De pessoas maiores Pessoas que têm Mais sucesso Aí comecei a participar Dos eventos Do Tomoda E do Rodrigo Vim todos Que tinha em São Paulo Vim e comecei A trazer minha equipe E daí Começou a acontecer As coisas Começou a melhorar E eu nunca deixei De participar De um Evolute E os X-Quiz também Então Todos os treinamentos Eu procuro sempre Estar nos treinamentos As que Muitos 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 vídeos Que são eventos Que são gravados Eu assisto muito Aqui em casa Principalmente O seu Do Fábio Do Tomoda Do Val Que Eu também Sou um cara Que me inspiro muito nele Inclusive A primeira vez O primeiro evento Que eu fui Foi no Evolute Lá em Contagem Minas Gerais Eu estava começando No negócio Lá em Contagem E eu Estava lá atrás Eu vi a história Do Val E eu fiquei Impressionado Saber que um cara Que vendia CD E DVD Na rua Chegou naquela posição Lá Falei Puxa vida Nossa senhora Se aquele cara chegou Eu também Vou chegar um dia Então E hoje E isso Já aconteceu Porque depois De Eu comecei Participar do evento É aí que eu comecei A conseguir Chegar a presidente Eu demorei Chegar a presidente Porque eu falei Se Se o Val Conseguisse Se aquele outro Que foi embora Daí também Conseguiu Eu falei Eu vou conseguir Também E eu vi gente Muito simples Em cima do palco Recebendo Promoção De presidente De safira E isso Foi legal Para mim Porque Participando Dos eventos Que é onde A gente recebe Aquela Energia Os conhecimentos Os palestrantes Passa muita informação Para a gente Então Aí Eu falei Bom Lá em Contagem Minas Gerais Quando eu vi o Val Falei Um dia eu ainda vou Subir lá em cima Do palco E vou abraçar Aquele cara lá em cima Um dia eu ainda vou Ter Eu tinha medo De chegar perto deles Eu tinha medo Como você falou Também que tinha medo Eu tinha medo De chegar perto deles Mas falei Um dia eu ainda vou Abraçar aquele cara E hoje o Val É um grande amigo meu Um cara que Me ajuda pra caramba Já veio aqui Na minha casa Ele já esteve Aqui na minha casa Em Campinas Ele e a Pâmela Foi maravilhoso E eu Eu sei Que a gente Nesse negócio Para a pessoa Crescer Não tem outra maneira Quem não participa De evento Não participa Dos treinamentos Das reuniões Mesmo se você Não tiver convidado Você tem que estar Numa reunião Não vai crescer Nesse negócio Isso aí É o que eu tinha Para falar Meu amigo Isso aí O Noel Principalmente Para a galera Que é do time dele Aqui Esse cara aí É um grande exemplo Realmente é um cara Que está sempre conectado Nos eventos Está sempre participando Ficou umas 5 6 semanas Aí Givanilo Falando Ó Felipe Vamos lá Me ajuda lá Precisa abrir Esse grupo de estudo Que meus meninos Precisa evoluir Me ajuda aí Meu E aí Ficava pedindo Para mim isso E eu enrolando Ele no bom sentido Estava esperando Fechar uma turma Aí ele É um cara aí Diferenciado Parabéns Tá Noel Sua dedicação aí Sua energia Inspira muita gente Cara Você é um orgulhão aí Para a gente Tenho um prazer De ter você Como amigo Viu Então é isso Gente Vamos lá Semana que vem Nossa última aula Da semana que vem Vamos nos despedir E são dois capítulos Feras Dois capítulos Muito legais Muito bacanas Que a gente vai Ler É o capítulo 11 E 12 Tá O 11 É tudo que tem valor Leva tempo O nome desse capítulo E o 12 Tudo vale a pena São dois capítulos aí Para a gente fechar Com chave de ouro Tá Então já mandei lá Para vocês A missãozinha no grupo Alguém Tem alguma dúvida aí? Alguém quer tirar alguma dúvida? Sobre o que a gente Já vai acabar Já vai acabar Semana que vem Semana que vem A gente finaliza Ser uma aula top Vamos lá Vamos tirar uma foto Aqui então Para a gente Registrar esse momento Aqui Qual é o próximo estudo? É O poder do foco Para vocês Um Vou tirar a foto Já fui arrumando o cabelo E sorrindo Viu Aninha? Vamos lá Um, dois, três E Já Show gente Valeu aí Ótimo final de domingo Para todo mundo Fiquem com Deus Valeu Bom domingo galera Valeu gente Valeu Felipe Até domingo gente Obrigada Até domingo que vem Se Deus quiser Tchau 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 Tchau